E o governador Tarcísio do Estado de São Paulo propõe que aluno que faltar 15 dias consecutivos da escola seja expulso. A proposta de Tarcísio na educação pode parecer um pouquinho dura, porém o objetivo de Tarcísio é colocar o Estado de São Paulo como referência no ensino público e que o nível de qualidade dos alunos ali formados seja muito melhor do que tem sido até o momento. Porém, essa proposta e outras tem sido muito criticada, até mesmo por professores. Mas como a Globo chama especialistas, vamos lá, especialistas dizem que a proposta de Tarcísio ela vai contra o direito da criança ir à escola, que ele não pode ser expulso caso ele falte 15 dias. Eles não concordam com isso. Aí vem a questão, direito de ir à escola. Agora vem uma opinião minha, pensa bem. Enquanto o aluno tem o direito de ir para a escola, ele escolhe faltar. Aí ele usa do direito de faltar. Quando ele tem o direito de ir para a escola, ele faz o uso do direito de faltar. Aí ele falta 15 dias. 15 dias. Quando ele voltar, ele não acompanha mais, porque se o professor for tirar o atraso desse aluno, de 15 dias, ele vai prejudicar toda a sala de aula. Então, entendamos que esse aluno tem direito de ir à escola, mas quando ele tem o direito, ele não vai. Aí cogita-se, então, vamos tirar esse direito dele. Vamos, na verdade, cancelar a matrícula dele. Ele tem que voltar de novo para a fila e começar tudo de novo. Entendeu? Ele não vai estar mais naquela sala de aula, naquele grupo, não. Ele vai voltar de novo e vai conseguir uma vaga. Mas não, é na hora, justamente, que o cara perde o direito, porque ele não foi lá quando tinha, é que querem encher o saco, né? Tudo é do contra nesse país. Gente, eu morei muito tempo no estado de São Paulo. Eu vi coisas absurdas. Alunos, alunos no ensino médio que não sabem ler. Como é que eles chegaram lá? E isso vale para o Brasil todo, tá? Porque há muitos anos criou-se uma lei aqui que proíbe a reprovação do aluno. Proíbe. Então, ele é aprovado automaticamente. Ele é aprovado automaticamente. Só se ele mudar lá para a estação especial, para a ISS, e não tiver contato, não tiver nada, aí tudo bem. Aí ele vai ser reprovado. Fora essa situação, o aluno passa de qualquer maneira. Ele não precisa saber nada. Ele passa. É desse jeito, tá? Algum professor vai falar que não é. Reprovar um aluno no Brasil hoje dá uma dor de cabeça para o professor tremenda. Para a escola, a escola tem que prestar conta. Não é cobrado o nível de conhecimento dos alunos que concluem o ensino. Não é cobrado tanto como deveria. É cobrado que todo mundo seja aprovado. E com isso, os alunos, né? No caso, nós estamos falando do estado de São Paulo. Os alunos chegando no ensino médio, sem saber ler. Aí você fala, não, ele sabe ler assim. Olha uma placa lá. Parque do Ibirapuera. Ah, leu. Sim. Isso é ler. A palavra, reconhecer as letras, juntar. Isso qualquer um consegue. O problema é que o cara lê uma frase inteira e não consegue entender. Ele é um analfabeto funcional. Né? É assim que está o ensino. E quando alguém propõe ser mais rígido, para que quem conclua o ensino fundamental, o ensino médio, realmente saiba toda aquela grade curricular ali, quando alguém propõe isso, não. Não, está errado. Está tirando o direito do aluno. Está tirando o direito do aluno. Ah, meu, esse país está de cabeça para baixo mesmo. Por isso que as coisas não dão certo. Você não gosta tanto de elogiar a China, que é isso, que é aquilo? Vai lá ver como que é o ensino lá na China. China não é isso, China não é aquilo. É a prova de que o comunismo dá certo. Então por quê? E faz o ensino então igual da China aqui no Brasil para ver? Faz então, hipócrita.